Descer, viver agora, desde que vem, quase tudo mudou É mais um mês com 15 horas, me engafou e vem pra ir, fingiu e abusou É mais um mês com 15 horas, me engafou e vem, mesmo assim, ela nem me ligou É mais um mês, sempre mais que eu, sempre mais que eu, sempre mais que eu Elas choram, que eu vou fazer um ame? Vou fazer um ame? Que eu vou fazer um ame? Que eu vou fazer um ame? O que eu vou fazer, amém? O que eu posso 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 fazer, amém? Legenda Adriana Zanotto